Chesney, deixa eu te falar uma coisa. Não, o jogador não pode apostar. Se bem que a fézinha dele até... vai, foi válida. Aqui, gente, isso aqui é pênalti, eu fiquei até pequenininha, mão pra lá, mão pra cá. O fato é, o goleiro da Polônia, enquanto o árbitro revisava se marcava a penalidade máxima ou não no VAR, chegou pro Messi e apostou. 100 euros aos dois aqui, que o árbitro não ia marcar a penalidade máxima. O que aconteceu? O árbitro marcou, o Chesney perdeu a aposta, mas segurou a cobrança do Messi. O nosso goleiro admitiu, não vou pagar, acho que ele não precisa de 100 euros. Eu também acho que o Messi não tá precisando desse dinheirinho. O Chesney foi um dos grandes destaques da Polônia, fez 12 defesas, o maior número de defesas em uma única partida, e ajudou a classificação pras oitavas de final, porque eles passaram um saldo de gols. Agora vão enfrentar a França, domingo, ao meio-dia. Música Música Amém.